e derrubar um daí na casa aéreca olha isso valeu porra ele te matou por nada aqui isso aqui é hack é hack viado é hack é hack vou jogar nesse do fundo da plataforma nossa deu bem deu bem é é lancei lancei o inimigo da moda fala rapaziada janta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o jeito mais fácil de subir capa na mira 2x e 4x igual instaplay tropa vou estar passando alguns segredos dos instaplay aí né rapaziada igual niels e ff e igual shots tá ligado se você for fã desses caras né rapaziada ou então se você quer aprender aqui mano segredo pra dar muito capa igual hack na mira 2x cara deixa o likezão pra nós aí né rapaziada pra tá ajudando mano se inscreve no canal aí se você gostar do conteúdo me senta trazendo mais vídeos aqui pra vocês né rapaziada vídeos fodas mano pra você estar aprendendo conteúdos aí mano que quase ninguém tão querendo passar pra vocês enfim bora pra gameplay aí né rapaziada aqui tá insano aqui meu pitch tchau 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 Na mira branca, mirar e tentar Subir capa normal, mano, é muito simples Rapaziada, vocês vão entender agora, tá vendo aqui Que é difícil, rapaziada, é só tentar Subir capa normal, mano, tá vendo aqui, olha Porque, ó, você atira na mira branca O primeiro tiro, depois você mira E puxa a mira normal, tá ligado, então Não tem muito segredo, é muito fácil E rápido, tá ligado, eu só peço pra vocês Treinar, mano, porque eu dominei, tá ligado Muito dificilmente, rapaziada, eu demorei Muito pra me dominar, então Treine desse jeito aqui, treine no botzinho É muito importante também jogar 4x4, né, rapaziada Pra vocês treinar EA 2x ou 4x, mano Mas treinando isso é muito fácil Não precisa de ter uma sensibilidade boa, tá ligado O negócio é só vocês dominar isso aqui Que vocês vão tá dominando o passo a passo aqui E é bem simples, rapaziada, que nem eu falei pra vocês, mano Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, mano Deixa muito like, muito comentário Pra mim tá trazendo uma parte 2 Explicando melhor pra vocês, tá ligado Explicando melhor aí com alguns outros tiros Algumas outras clipadas de outras pessoas, tá ligado Esse aqui é o Niel's EFF jogando, né, rapaziada Eu vou tá deixando o link do canal dele na descrição, mano E pra vocês verem que ele sempre faz isso, né, rapaziada Então dá pra você estar assistindo o canal dele também Vendo como é que ele faz Pra você estar testando de um ponto de vista diferente do meu, né, rapaziada Enfim, é isso Fiquem com o final do vídeo aí Tamo junto, mano É nóis Fiquem com o final do vídeo aí Tchau